14 de setembro, celebramos a exaltação à Santa Cruz, o amor de Deus que se manifesta. A festa de exaltação da Santa Cruz nasceu em Jerusalém, em 13 de setembro de 335, num aniversário da dedicação das duas igrejas construídas por Constantino, uma sobre o Gólgota e a outra perto do Santo Sepulcro, após a descoberta das relíquias da cruz por Helena, a mãe do Imperador. O Evangelho que a liturgia nos propõe na festa da exaltação da Santa Cruz, diz que Deus pretende construir uma relação de amor com cada um de nós. Ele se oferece na pessoa de seu filho Jesus, pregado na cruz. O fato de levantarmos o olhar para Deus nos propõe uma verdade importante. Somos convidados a voltar e nos relacionarmos de novo com Ele. Sabemos que tudo neste mundo é passageiro, mas a nossa salvação, através da cruz, permanece. Que nós possamos aprender a adorar a Santa Cruz e nela alcançar a força e o consolo. Oremos Santa Cruz de Jesus Cristo, Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que os espíritos malignos e invisíveis se afastem de mim, conduzindo-me, Jesus, à vida eterna. Amém. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que os espíritos malignos e invisíveis se afastem de mim, Jesus, à vida eterna. Amém. Santa Cruz, seja a nossa salvação por todos os séculos. Amém. Santa Cruz, seja a nossa salvação por todos os séculos. Amém. Santa Cruz, seja a nossa salvação por todos os séculos. Amém. Obrigado.